Guilherme de Jesus Santos, o Matheus, ele pergunta, o Santos precisa de zagueiro? Vai contratar? O Santos está com a situação do Kleber, né? Tem que resolver essa situação primeiro. Nós temos que resolver primeiro a situação do Kleber no Hamburgo, né? A dívida que temos aí, a gente pretende cenar essa dívida, Ademir, em breve. Primeiro com alguns mecanismos de solidariedade que estamos recebendo, até anotei alguns para te falar. O Serginho é um deles, né? O Serginho é um deles, a gente tem do Felipe Anderson, a gente tem uns 3, 4 mecanismos que entraram essa semana. Que já entraram nessa semana. Isso é importante você falar. E nós temos aí até o final dessa semana, provavelmente no máximo no início da semana segunda-feira, o valor do Felipe Aguilar, fizemos um negócio à vista com o Atlético Paranaense. Então esse dinheiro entrando também, a gente pretende aí usar uma parte dele para poder conseguir sanar esse problema com o Hamburgo.